Mas para saber da repercussão disso tudo nos bastidores da política, a gente está em contato aqui com a Rose Guglielminete. Rose, nesse primeiro momento é uma situação absolutamente confortável para o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que teve um sobrinho dele flagrado nas escutas telefônicas, fazendo uma espécie de lobby para o esquema criminoso. Tem lá um secretário preso, o Silvio, preso e apontado como responsável por levar para dentro do contrato instituições responsáveis para depois fazerem repasse à prefeitura e segundo o delator, inclusive, para benefício do governo e de pessoas ligadas ao governo. E também aquele plano B do seu Maurício Rosa, que seria responsável por arrecadar R$ 400 mil por mês para a campanha de Jonas Donizete. Nada disso foi levado em consideração nesse relatório, segundo os vereadores, não há indício nenhum, Rose. Como é que fica essa repercussão aí? Boa noite. Boa noite, Salomão. Boa noite a todos. Bom, na Câmara, Salomão, está tudo tranquilo. Alguns vereadores questionados, quando você pergunta para eles, e o relatório? Ah, e que relatório? Então, assim, a tendência é que o prefeito seja absolvido, ele vai ter com muita facilidade, muito mais de 12 votos necessários para poder tirar o pescoço dele da degola. Já era sabido, desde a semana passada, que a base da Câmara já estava articulando para poder entregar esse relatório, absolvendo aí o prefeito de Campinas. Só para você ter uma ideia, Salomão, no relatório final, eu dei uma olhada, uma lida no relatório. Então, assim, o Gilberto Vermelho, que é o relator, ele colocou todos, mas todas as falas do prefeito, e as falas do prefeito, obviamente, negando a participação em todo esse esquema de corrupção, porque o prefeito estava sendo investigado por omissão, ele colocou como se fosse verdade absoluta, dizendo o seguinte, olha, não está comprovado que o prefeito participou disso. E, por outro lado, ele usou poucas citações da própria denúncia, do denunciante do Marcelo Silva, e até do próprio delator, que depois na Câmara de Campinas. Então, assim, o que nós temos para hoje? Vai começar amanhã à noite, vai ser, vão ser, deve ser aí uns três dias ou dois dias de comissão, mas o prefeito vai dormir tranquilíssimo, porque, olha, só se acontecer algum fato novo, mas, neste caso, a Câmara vai poupar o prefeito, o prefeito será inocentado, Salomão. Lembrando que o prefeito é investigado na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, e o próprio GAECO, por meio do Ministério Público aqui em Campinas, investiga outras denúncias e outros atores, né, nesse esquema de corrupção que envolve, dizia, de milhões da saúde aqui em Campinas. É evidente que a gente continua acompanhando com muita atenção aqui na Band, no Band Cidade. Obrigado, viu, Rose, falando ao vivo com a gente no nosso Band Cidade.